Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As pessoas vêm no show pra se divertir, a gente não conhece, então a gente vem conhecer, porque a gente gosta muito de fazer esse show. Tudo bem? Nossa, você tá chorando muito mal. Sério, o seu nome? Nossa, é... Mônica. Mônica, né? Que horrível. Você tá mesmo de máscara? Nossa, tudo. Eu não consigo ficar perto de você. Não consegue? Não. Minha esposa que deu esse perfume. Nossa, horrível. Passou mais forte que esse aí e tá difícil. Não gostou, Mônica? Não. Tá, a gente já conversa então, tá? Tá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier. Não, não encosta no meu cabelo. Vai sujar. O que que é? Vai sujar meu cabelo. Vai sujar o seu cabelo. Seu sapato é tão bonito. Qual que é? Não consigo, gente. Muito fedido. Você já tinha sido hipnotizada ou não? Já. Ah, já? Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente já conversa, tá, Mônica? Mônica, né? Isso. Tá. Seu nome? Ticha. Como? Ticha? Lagartixa? Lagartixa. Lagartixa é o sobrenome? Tichinha. É lagartixa e tichinha. Tá. Entendi. Tá legal. É diferenciado. Você veio com quem lagartixa? Minha esposa. Cadê a esposa lagartixa? Tá ali. Tá ali. Ah. Aqueles... Não, não, não. É? É. Será que é? É. Estranho. Seu nome, qual que é? Ticha. Ticha. Tá. Qual que é o nome da sua esposa? Beatriz. 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 Naqueles momentos mais gostosos, que você tá mais íntimo com a Beatriz, ela te chama como? Tichinha. Tichinha. É isso. O que foi? Que absurdo. Que absurdo. Ué, você que tá falando pra mim, né? É sempre assim, Beatriz? É Tichinha, né? Você gostou desse nome dele? É lindo. É lindo. É lindo. É lindo, né? Mas não fica perto. O que que é? Não fica perto. Eu passei do outro lado. O que que é? Não. Você tá do outro lado não dá, porque não tem mais vaga. Então é, Mônica, Lagartixa... Hã? O que aconteceu? Hã? Não pode. Não posso. Hã? Ela tá preocupada? É. Lagartixa. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Seu nome, qual que era? O meu Lagartixa. O que vocês me colocaram perto? Hã? Você conhece ele aqui, ó? Olha lá, olha o outro Lagartixa ali, ó. Bom? Bom, né? Não, às vezes o sobrenome é diferente. Pera aí, o seu sobrenome? É Ticha. É Ticha. O que que foi? Tem mais. Tem mais o que? Deles. Deles. Deles? Ela tá preocupada, né? Eu tô vendo que você tá incomodada. É. Estranho. É isso aí. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas o Lagartixa não faz mal, não. É um nome comum, não é, Lagartixa? Você vinha com quem? Eu vim com a Mônica. Com a Mônica? Ah. Nome normal, né? Tá. Normal, normal. Tem mais aqui? Não, tem. Acho que só tem esses dois, né? Só. Então vai lá, Edu. Então vamos lá. A gente depois... Você quer trocar de lugar? É. Ela tá querendo trocar de lugar, tá. Tá. Troca. Troca? Acho que a... Não, a Mônica não pode. Troca com ele. Não, porque o pessoal tava querendo. Pode, pode. É. O João? É. João? Não. A gente... Meu nome é Lagartixa. Ah, ah. Pronto. Eu pensei que era... Aqui é muita gente pra... Eles não são, né? É Lagartixa. Não, não, não. Não é, né? Não, não. Não. Ah, não é não? Não. Bom, meu. Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Legal. Tudo bem, querido? Prazer, cara. Qual é o seu nome? O meu é Felipe, o seu. Eduardo. O cara tá muito cheiroso, né? O cara tá muito cheiroso, né? Você vem com o que aí, Felipe? Felipe, né? A minha esposa tá até gravando. Nossa, tá com a senhora. Então pede pra ele o perfume, velho. Depois eu te passo o nome, aí você... Tá bom. Depois eu me passo o nome. Muito bom. Gostoso. Muito bom. Legal, querido. Obrigado por ter vindo, viu? É a primeira vez no show? Primeira. Tá gostando? É bom, né? Gostoso o show. É, o perfume é melhor, velho. Só soltar aqui minha mão pra continuar o show. Obrigado, viu? Valeu.